E aí fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal exclusivo de apoio ao aluno para resolução de questões, porque o aluno consiga praticar questões de assuntos que ele assiste em suas aulas de biologia no colégio, no pré-vestibular, em sua isolada e até mesmo em suas próprias videoaulas de conteúdos que a gente tem no YouTube, tá certo? Então, estamos resolvendo nossa lista de exercícios com as questões do Enem de 2016, tá certo? Vamos agora para a nossa questão de número 11, uma questão interessante de ecologia, ficar atento ao tópico de ecologia, a chance de cair ecologia em provas do Enem é muito alta, é o assunto que mais caiu até hoje, tá bom? Essa questão, ela depende muito da interpretação do que está no anunciado, depende bastante da interpretação de uma tabela que foi fornecida ao aluno, tá bom? Essa é a questão 11, Enem 2016, vamos ver o que ela traz para a gente. Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso de peixes ao alimento e comparou o resultado com a área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após dias de experimento. Pois bem, pessoal, presta bem atenção aí. Analisando a tela, a gente tem, a tabela, desculpa, analisando a tabela que a gente tem nessa questão, que a questão fornece, ela mostra duas situações. Uma situação na qual tinha uma tela protegendo o ecossistema, o ambiente ali, contra a entrada de um peixe, que ia se alimentar possivelmente dos organismos que estavam ali. E no área do lado, os resultados de um ambiente que tinha um livre acesso do peixe. Esse peixe é um predador. Vai se analisar se ele vai limitar o crescimento ou vai influenciar o crescimento de alguma população. Se vai influenciar ou não na densidade. Então, o resultado com tela mostra que o peixe não está chegando ali. Não vai se alimentar daqueles organismos. Sem a tela, a gente vai ver se houve ou não alimentação, se ele foi ou não um predador. Vamos analisar agora a tabela. Nessa tabela, a gente percebe aqui, na área com tela, as algas tinham uma densidade de 100 indivíduos por metro quadrado. Já na área sem tela, 110. Então, percebam, houve um aumento na quantidade de algas. Então, a gente já vê claramente aí que o peixe não se alimentou dessa alga, porque aumentou a quantidade de organismos. Então, provavelmente, o peixe está se alimentando de algum organismo que consome essa alga. Vamos para a segunda análise aí dessa mesma tabela. Com relação à craca, não sei falar esse nome direito não, mas está aí o nome é a craca. Na área com tela, ou seja, que não tinham acesso ao peixe, tinha 300 indivíduos por metro quadrado. Quando tinham acesso ao peixe, na região que não tinha tela, que o peixe podia chegar, houve uma diminuição para o valor de 150 indivíduos por metro quadrado. Então, dá para ver claramente que o peixe influenciava na quantidade de cracas aí do ambiente. Porque se tinha acesso ao peixe, caiu a metade a quantidade de organismos. Agora, perceba aí também que com relação à craca, o tamanho médio do indivíduo era de 2 centímetros. Quando tinha tela, quando não tinha acesso ao peixe. Quando teve o acesso ao peixe, caiu o número de indivíduos e o tamanho médio do organismo caiu também em quantidade. Caiu para 1,5. O que indica que provavelmente ele tinha uma predileção por predação de organismos um pouco maiores. É isso que a gente tem que se focar aí com relação a essa questão. A gente tem que ficar atento para isso, tá? O próximo dado da tabela mostra que o mexilhão, quando o peixe não chegava no ambiente, ele estava presente em 380 indivíduos por metro quadrado. Já quando a área sem tela, quando o peixe chegava, caia para 200. Então, houve também uma influência com relação ao número de mexilhões. Então, o peixe também influenciou na quantidade de mexilhões. Percebam também o seguinte, ó. Sem o acesso ao peixe, o mexilhão tinha um tamanho médio de 3 centímetros. Com o acesso ao peixe, o mexilhão tinha um tamanho médio de 6 centímetros. Opa! tamanho maior? Isso indica o quê? Provavelmente o peixe tinha influência sobre os organismos de menor tamanho. Por isso que o organismo teve um aumento do seu tamanho médio aí analisado. Com relação ao último dado da tabela, percebam. A acídia tinha uma densidade sem o peixe interferir ali de 55. Depois, com o peixe, 58. Isso quer dizer que o peixe não deve ter influenciado no crescimento dessa acídia, tá? Então, vamos analisar agora o que que as respostas trazem e vamos sempre comparar com esses dados da tabela, tá bom? Aqui a gente pode perceber o seguinte, ó. Na letra A, a gente tem o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade das algas. A gente viu que não há esse controle, pois houve um aumento da quantidade de algas com a presença dos peixes. É uma coisa meio que indireta, né? Mas não controlou em termos de diminuição essa densidade. Na letra B, das criacas, sim. Das criacas, sim. Mas fica atento aí para a alternativa. Predando especialmente animais pequenos. Gente, se na presença do peixe diminuiu a média de tamanho, isso quer dizer que havia uma predileção, uma preferência para consumir os organismos maiores, tá? Essa letra B, muita gente achava que era ela nessa prova do Enem. Mas não é a certa, tá gente? Porque não tinha preferência para animais pequenos, tá? Letra C, mexilhões, predando especialmente os animais pequenos. Tá certa a ideia? Essa é a resposta certa da questão? Pois houve um aumento da média de tamanho com a diminuição da densidade dos organismos, tá? Se houve um aumento da média do tamanho, gente, quer dizer que ele tinha preferência por consumir os organismos menores. Essa é a resposta certa da letra C. Vamos olhar o que as outras letras traziam para a gente, ó. Na letra D, as quatro espécies testadas, predando indivíduos pequenos. Não bate para todas as ideias, tá? Nem bate para as criacas, por exemplo, que houve uma predação dos organismos maiores, tá bom? Nem bate para a alga, nem bate para a sídia, tá? E a letra E diz assim, as sídias, apesar de não apresentarem os menores organismos, não representarem os menores organismos. Tá errado porque não houve essa influência na quantidade de organismos. Então, gente, essa foi a questão, uma questão do Enem, né, de 2016. A resposta certa dela é a letra C. Uma questão sobre ecologia, um enunciado longo, análise de tabelas, para ver o que a questão estava trazendo de informação, tá certo? Uma questão muito boa. Se você gostou de resolver essa questão com a gente, se você gostou da ideia do nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, né? Clica aí no sininho para receber aviso quando a gente postar novos vídeos, né? Por semana, vamos estar postando aqui cinco vídeos para vocês de diversos assuntos, separando nossas listas por conteúdo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Vamos juntos até a sua aprovação.